Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje é um evento que tá acontecendo aqui nesse canal, tá? Finalmente a minha finalização atualizada pra vocês, que é uma coisa que vocês vêm pedindo há bastante tempo. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês que eu faço meus produtinhos, técnicas, pra deixar o meu cabelo bem definido, com o volume natural bonitinho, assim, que eu gosto também, mas definido, gente, que eu gosto do meu cabelo definido. E o meu cabelo também é um cabelo poroso, então ele dá um pouquinho mais de trabalho, vou mostrar pra vocês o que eu faço, pra deixar essa parte porosa mais comportada, né, vamos dizer assim, e definidinha também, porque dá mais trabalho pra definir também, né? Quem tem cabelo poroso vai me entender. Deixa um likezinho de vocês e acompanha o vídeo, espero que vocês gostem. E é isso, gente! Bora, porque meu cabelo já tá secando aqui na toalha e eu gosto de finalizar ele bem molhado. Antes de começar, eu já vou mostrar pra vocês o meu kit finalização, tudo que eu uso. E ao decorrer do vídeo, vocês vão vendo pra que que eu uso cada coisa. Mas, ó, uma das coisas mais importantes que não pode faltar é o buifador, uma coisa que eu tô sempre, sempre usando. Eu uso esse daqui que eu comprei na Shein, mas tem em vários lugares, tem também no Mercado Livre ou na Shopee. Ele é maravilhoso porque, olha isso, ele espia muita água. Isso facilita muito na hora da finalização. Primeiro mostrar meus equipamentos, né, e depois os produtos em si. Eu uso também essa escova polvo pra finalizar a maior parte do cabelo, mas eu uso essa daqui pra finalizar a parte porosa. Vocês vão ver o porquê, eu vou explicar pra vocês. Na verdade, não é uma escova, é um pente, né? Eu uso esse pentinho aqui também, mas eu uso só essa parte aqui, que é pra separar o meu cabelo, porque eu não tenho unha. Ajuda muito. E também, uma pirainha ou um elástico. Eu uso esse creme pra pentear aqui, que ele é o Afka Balba, da Apsi. Gente, esse creme é maravilhoso, inclusive ele já tá acabando. Que tristeza. Tô precisando repor. Ai, muito cheiroso. Ele deixa o meu cabelo, gente, impecável. Praticamente sem frizz e dura muito a finalização. Com ele, eu uso também a gelatina ativadora. Esse negócio aqui é maravilhoso, gente. Eu não consigo usar só o creme, por conta que o combo dos dois é mágico, entendeu? Deixa o meu cabelo maravilhoso, muito soltinho, muito brilhoso, definido. Os dois produtos têm proteção térmica, são veganos, zero sulfato, parabenos, óleo mineral, sal, silicone e corante. E são enriquecidos com óleo de Balba. Ó, gente, 100% vegano. A mãe natureza agradece. Pra complementar esse combinho de produtos, também tem esse mousse aqui, também da mesma linha da África Balba, gente, que tem meu coração. Esse mousse eu não uso sempre, mas quando eu quero aquele volumão, eu uso esse daqui ao mesmo tempo que eu chacoalho bastante meu cabelo. Porque é isso que dá o volume nele. Esse daqui é ótimo também pra day after e penteado. Vou mostrar pra vocês. É uma espuminha. E fixa muito no cabelo. Agora, onde que eu vou passar esse daqui agora, gente? Tem que soltar o cabelo pra passar. Pra aproveitar, né, pra tirar o meu cabelo daqui. Ele já deve estar todo seco. Olha o brilho desse cabelo. A gente tá cuidando muito bem do meu cabelo ultimamente. Inclusive, eu lavei o meu cabelo também com o shampoo e o condicionador da mesma linha da África, tá? E eu tô adorando usar essa linha. Inclusive, eu tenho cupom de desconto lá na África, tá? Que é margem. Se vocês forem comprar alguma coisa lá, usem o meu cupom. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Continuando, gente, mais uma coisa que eu uso também é óleo de rícino na minha finalização. No caso, não é em todo cabelo. É só na parte porosa. Basicamente, é isso que eu uso. Bora pra finalização, né? Eu já vou começar molhando um pouquinho o meu cabelo. Porque dá pra perceber que ele já deu uma secadinha, ó, tá vendo? Olha como é fácil de aplicar. Dei uma molhadinha aqui, o suficiente pra eu finalizar. Não deixei ele encharcado. E se precisar de mais, eu vou aplicando, mexa por mexa. E a primeira coisa que eu faço é vir com a gelatina ativadora. Eu gosto de passar ela em todo o cabelo antes de começar a finalização. Então eu venho assim, ó, com uma quantidade generosa. Porque, gente, ela é muito boa. Gente, olha isso. Ai, que delícia. Ela deixa o cabelo muito maleável, muito fácil de manusear. Por isso que eu gosto tanto dessa gelatina. Também tá enorme, né? Ai, tá tão lindo. A última vez que eu fiz o vídeo de finalização, meu cabelo tava curtinho, né, gente? A minha finalização mudou muito, tá? Então, pra quem não sabe, eu fiz transição capilar. Eu fiz o meu BC no final de 2021. Desde o meu BC, eu venho testando várias finalizações. Eu sempre tô mudando, né? Sempre pra melhor, né, gente? Cada vez, a finalização vai melhorando. Isso já foi o suficiente pra mim. Eu não vou aplicar mais. A minha vontade é aplicar mais. Porque é uma delícia aplicar essa gelatina. Mas é melhor não, porque senão eu tô com muito volume no meu cabelo. Eu preciso da maior quantidade de creme. Então, eu já vou começar separando o meu cabelo. E a primeira separação que eu faço é aqui no topo da cabeça, ó. Eu separo aqui. Daí eu venho aqui com essa parte do topo e prendo ela. Vou prender com o elástico, que vai ficar mais fácil. E agora eu vou começar a separar, mexa por mexa, pra fazer a fitagem. Começa assim, pela nuca aqui mesmo. E o restante, gente, puxa aqui e apoia no copo. Muito prático. Separa em duas, pra ficar mais fácil. E agora eu vou começar a aplicar o creme. Não quer abrir. Abriu, gente. Começar pegando aqui. Eu pego com a mão mesmo, gente. Tem só frescura, né? Pega um pouquinho. Faço no cabelo. Coloco conforme meu coração manda mesmo. E que já tá o suficiente, tá vendo? Acho que é isso. Quando eu vejo que ela já tá esbranquiçada, eu sei que ela tá boa de creme. Eu gosto de usar bastante mesmo. E faço uma fitagem, ó. Desde a raiz até a ponta daqui, eu faço isso daqui, balanço. Balanço aqui de novo. Pra separar bem as mexinhas. Eu dou uma ajudadinha fazendo assim, ó. Mas eu não amasso, gente. Eu não gosto de amassar porque dá muito frizz no meu cabelo. Até aqui embaixo já tenho também um pouquinho de cabelo poroso misturado, né? Mas é pouca coisa. A ideia é que eu vou fazer a mesma coisa. Eu gosto de separar bastante mexinhas. Jogo pra trás assim. Vou separar a próxima mexa agora. E aqui nessa mexa, eu já acabo separando cada lado em dois também. Eu finalizo elas separadas. Fica melhor. Aqui nessa mexa, meu cabelo já começa a ficar um pouco mais poroso. Então, tem algumas mexas que elas acabam não definindo tão bem. Eu venho e faço um dedo lixo tesourinho aqui, né? Gente, eu nunca sei como chamar esse negócio aqui. É dedo lixo, é tesourinho, é dedo lixo tesourinho. É o quê? Não sei, gente. Eu falo dedo lixo. Tem algumas partes do meu cabelo que elas definem mais. Fica com o caixinho mais fechado, sabe? Tenho várias texturas no meu cabelo, então isso dá um pouco de trabalho. Mas olha como fica perfeito, gente. Olha que essa mexa, ela é bem porosa. Gente, como eu tenho essa mexa aqui descolorida, ela define um pouco mais, né? Por conta da química, né? Então eu prefiro também fazer dedo lixo nela também. Que dá um resultado bem melhor. Ela define muito menos. Ela fica meio ondulada, sabe? Então eu faço isso daqui. Olha, gente. Elas ficam bem definidinhas assim. Eu tenho que tomar cuidado com essas mexinhas, gente. Porque, ó, elas já vão esticando. E uma hora que elas ficam quase lisas. Finalizei esse lado. Tá bom, gente. Tá bom, ó. Essa parte também não quis definir tanto. Mas não me importa muito com isso. Agora eu vou pra parte realmente porosa. Que é a que tem, tipo assim, 70% do cabelo poroso, sabe? Topo aqui, ó. Sabe? Bem aqui. Ó, dá pra ver a porosidade aqui, ó. Fica meio poroso muito. As laterais são mais tranquilas. Então eu só faço a fitagem com a escova mesmo. Não preciso fazer dedo lixo. Pra vocês verem como meu cabelo é, tipo, totalmente muito diferente. Nossa, gente. Esse queima ele é maravilhoso. Sério. Deixa o meu cabelo extremamente definido. E ele é denso, né? Então ele é ótimo pra mim. Ótimo pra quem tem cabelo poroso, né? Se a gente usar uma coisa muito leve, tipo o ativador. Se eu usar só o ativador, meu cabelo fica extremamente poroso. Então não dá muito certo. Pra quem tem o cabelo poroso, eu indico realmente usar os cremes mais densos. Os cremes mais potentes mesmo. Gente, tô gravando vídeo na hora que a minha rua, ela é mais perturbada. É barulho o tempo inteiro. Ou é moto, caminhão passando. Ou é gente gritando. Ou é cachorro latindo. Tem muito cachorro na minha rua, gente. É incrível. Sempre que eu começo a gravar, é cachorro latindo. Então se vocês ficarem escutando um cachorro latindo, ignora. Porque ele tá latindo agora mesmo. Mas não tem como eu ficar esperando ele, né? Porque eu tenho hora, gente. Tenho hora pra parte porosa, finalmente. A parte que dá mais trabalho e a parte que meu braço parece que vai cair. Dá pra notar que é uma parte bem porosa. Então eu já venho logo com o óleo de rícimo. O óleo, ele ajuda muito pra diminuir essa porosidade. Meio que domar ela, sabe? Deixar ela mais comportada. Então olha como é que eu faço. Primeiro eu pego aqui uma quantidade de creme. Ó. Que é bastante cabelo. Então pega bastante. Vou colocar aqui na minha mão. E eu venho com o óleo e jogo em cima do creme. Uou. Pode passar bastante, mas também não precisa encharcar. Ó. Tá vendo? Daí eu venho e misturo aqui o óleo com o creme. E passo no cabelo. Porque se for passar o óleo puro, é mais difícil. Mas faz passar assim com o creme mesmo. Senti que foi pouco. Falta mais. Misturo. A gente faz total diferença. Eu poderia passar no cabelo inteiro? Poderia. Mas eu não acho que tem necessidade. Eu prefiro passar só nessa parte mesmo. Até porque eu ia gastar muito óleo, né? Outra coisa que eu faço também é molhar bastante a mecha. Ela tem que tá bem molhada. Desembaracei aqui ela. Mais ou menos, né? É muito difícil manusear essa quantidade de cabelo poroso. Então eu já vou separar as mechinhas fininhas pra eu finalizar. Porque nessa parte tem que dar essa tensão e deixar dividir em bastante fitinhas pra ter um melhor resultado. E aí pra ajudar com a definição, nessa parte eu prefiro fazer dedoliz, que me dá um resultado melhor. Bem com o pentinho, porque ele já separa as mechinhas certinhas, ó. Olha como ele separa certinho as mechinhas. E aí eu venho pegando uma a uma e fazendo dedoliz. Passo dedoliz. Balanço desse jeito. E solto. Dá pra perceber que, tipo, não fica tão perfeito. Dá pra perceber a porosidade, olha. Mas fica melhor do que nada, né? E terminei de finalizar a parte porosa. Ufa! Nem sinto meus braços mais. Mas vamos terminar agora com a parte do topo que a gente prendeu lá no início. Agora, como eu vou fazer? Eu vou separar aqui uma mecha desse lado do cabelo. E outra desse lado. Esse restante aqui do meio eu vou prender. E aí eu vou finalizar normalmente essas duas mechas aqui pro lado. Eu separo, assim, essa parte do topo porque eu gosto de finalizar ela toda pra trás. Eu não gosto que meu cabelo tenha divisão. Então por isso eu faço isso. As partes aqui do lado eu finalizo pro lado mesmo. Porque elas ficam mais comportadas também. Vocês estão vendo que eu gosto de um cabelo comportado, né? Porque, assim, não gosto de sentir que meu cabelo tá bagunçado. Então se eu finalizo dessa forma, ele fica bem comportado por um bom tempo. Essa finalização, ela dura muito. Muito, muito mesmo. Tem vezes que eu lavo uma vez só na semana e a minha finalização dura a semana inteira, gente. Então por isso que eu gosto de fazer essa finalização bem elaborada, bem focada mesmo no que eu quero. E aí eu vou fazer essa fitagem dessa forma. Olha que coisa linda, gente. Fica muito lindo esses cachinhos. Essa parte fica bem definida. Eu quero muito que vocês enxerguem a porosidade desse cabelo. Olha isso. Isso aqui é um cabelo poroso. Eu realmente espero que vocês tenham conseguido enxergar a porosidade do meu cabelo. Porque, assim, eu tô gravando na câmera de selfie do meu celular. Então não foca também, hein? E sigo eu firme aqui com o meu creme da Ápice. Gente, esse creme é muito bom. Ele é bem denso. Olha isso. Posso fazer tudo com ele que ele não vai cair. Ele é maravilhoso do jeito que eu gosto. Ele é maravilhoso do jeito. A última mechinha, gente, que, na verdade, eu separo aqui bem no meio. E só faço dois cachinhos aqui. Tadã! Cabelo finalizado, gente. Terminei. Nem acredito que eu terminei esse cabelo. Fica essa divisão aqui assim e com o cabelo todo pra trás, assim. Se eu deixar secar desse jeito, vai ficar um negócio feio, né, gente? Pelo amor de Deus. Daí eu dou uma balançada no meu cabelo, ó. Pra soltar da raiz. Pra ficar essas divisões. Olha que cabelo lindo, meu Deus! Mas é coisa pouca. Só pra separar essa divisão. Uh! De vez que ficar tudo pra trás, elas caem pro lado, né? Só que caem sem divisão. Então, assim, fica bem ok. E é isso, gente. E agora eu vou esperar ele secar. Às vezes eu uso difusor, mas é uma coisa, assim, muito rara. É muito difícil usar difusor. Então, como eu tô mostrando pra vocês a minha real finalização... Finalizar do jeito que eu sempre finalizo, né, gente? E eu sempre deixo o meu cabelo secar naturalmente, né? Nossa, que dicção ruim. Meu Deus! Como agora é de manhã, vou deixar ele secando durante o dia. Pra faculdade ainda, inclusive, eu tô atrasada, mas eu vou mesmo assim. E quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês o resultado dele seco. Tirar o durinho junto com vocês, né? Que eu gosto de deixar ele secar totalmente, pra depois eu amassar e dar o volume dele, né? Mas por enquanto, é isso, gente. E eu volto com vocês mais tarde. Voltei, gente! Meu cabelo tá totalmente seco. Todo cheio do durinho, do creme aqui. Precisa de um toque final. Assim, gente, esse vídeo tá sendo gravado em tempo real mesmo, entendeu? Agora já anoiteceu, já tá de noite. E é sempre assim que eu faço mesmo, gente. Eu deixo meu cabelo secando bem, bem, bem mesmo. E ainda, depois que ele seca, eu deixo ele ainda com o durinho por um tempo. Pra ter certeza que vai fixar bem, sabe? A finalização. Se eu amasso ele antes, ele fica cheio de frigente. Vira uma coisa assim, não fica legal. Ele tá bem duro, tá vendo? Vou tirar todo o durinho do creme. Usando este olhinho aqui. É L'Oreal. Óleo extraordinário. Que, inclusive, ficou bem famoso no TikTok. Mas eu uso ele há um tempo já. Antes de ficar fumozinho. Ele é muito gostoso de passar. Então eu coloco assim, ó, gente. Como é que ele é? Aí eu espalho na minha mão. Eu gosto de ir passando assim, ó. Esticando assim. Eu faço assim também. Eu poderia só ir amassando. Só que eu tenho a impressão de que isso me dá frio. Então eu prefiro ir fazendo desse jeito. Bem durinho. Olha o balanço desse cabelo. O brilho desse cabelo. Olha a definição desse cabelo. Sério. Sem comentários pra esse cabelo. Olha isso. Ai, sério. Eu tô muito apaixonada, gente, pelo meu cabelo. Ficou muito perfeita essa finalização. Fala sério, gente. Frizz quase inexistente. Não dá nem pra enxergar a frizz aqui. Olha que lindo, gente. Até a parte que eu disse pra vocês que é mais difícil de definir. Ai, gente. Sério. Olha que coisa linda. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Na parte de trás. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem a minha finalização, tira uma foto, posta no Instagram e me marca, tá? Que eu vou estar de olho e eu vou estar repostando se vocês fizerem isso. Eu vou adorar ver, gente. Ou então, quem tem canal aqui no YouTube. Nossa, eu amo aqueles vídeos de reproduzir e finalização. Nossa, se vocês fizerem, eu vou ficar tão feliz. Enfim, eu vou ficar de olho. Então, me falem aqui o que vocês acharam da minha finalização. Assim, gente. Comigo funciona muito. Então, se você tem um cabelo parecido com o meu, testa essa finalização. Que era maravilhosa. E não deixem de dar uma olhada no site da Apice. Pra vocês conferirem. Essa linha aqui é maravilhosa, gente. Que de verdade tá salvando o meu cabelo. São produtos de ótima qualidade e super saudáveis pro cabelo. Eu tô realmente viciada nesse creme pra pentear. Eu não consigo largar dele. E como eu disse pra vocês, ele já tá acabando, ó. No fimzinho, só tem um pouquinho. Eu vou ter que fazer o meu estoque. Porque eu vou sentir falta desse creme. E eu vou precisar dele de novo. Ai, gente, sério. Olha que coisa demais. Que linda esse cabelo. Queria ser uma finalização que segura, gente. Segura muito. E dura bastante essa finalização. Usem o meu cupom de desconto, tá? Que é Marjorie, lá no site da Apice. Eu vou deixar o link já com desconto aqui embaixo pra vocês. Ai, eu tô apaixonada. Não consigo parar de me olhar no espelho. Que coisa mais linda isso daqui. É isso, gente. Super beijo. E até o próximo vídeo.